Olá! Começando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, hoje meio na folga aqui, né? No gostoso, graças a nossa querida Eliette Ribeiro, que também nos deu essa ideia de fazermos um programa mais informal. Eu e Felipe Prince, aqui do meu lado. Aí, Filipão! Olá, André, tudo bem? É uma grande alegria podermos estar aqui novamente para estudar o livro dos Espíritos. É, isso aí. Você que está nos assistindo pode participar deste grande esforço da Boa Nova, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova tem em você um apoio que é fundamental para a melhoria das forças no sentido da divulgação, não é? Se você tem um recurso, esse recurso te limita. Se você consegue mais recurso, você consegue ampliar isto. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui falando para você, a Boa Nova, a Mundo Maior está trabalhando para que você receba a imagem, receba o áudio. Como eu já disse, a nossa super produtora, a Eliette Ribeiro está aqui cuidando de tudo para que nós tenhamos a melhor informação e a melhor notícia a você que nos assiste. Mas isso só é possível graças ao nosso querido Jefferson Carvalho, que cuida do áudio, cuida da qualidade sonora e da pilota do Boeing, a nossa Fernanda Lima, que cuida dos cortes de câmera, do enquadramento, da iluminação, como é que ficam as imagens, onde quem está invadindo quem, tudo isso para você ter qualidade. Portanto, você pode ajudar a que estes esforços sejam amplificados. Seja membro do clube Amigos da Boa Nova. Você vai ver aí na tela o número do telefone. Faça a sua inscrição se você não é sócio. E se você já é sócio, através do número 0800 1218 38, você pode aumentar um pouquinho a sua contribuição. Sabe aquela cerveja que você toma todo fim de semana? Ao invés de tomar todo fim de semana, corte metade. A outra metade você dá para a Boa Nova. A mesma coisa com o seu maço de cigarro. Não gaste quatro maços por semana, gaste dois. E o outro dois que você ia gastar, você reúne e manda para a Boa Nova. Você vai se ajudar e vai ajudar outras pessoas. Este é o telefone que pode te ajudar bastante a também ser uma Boa Nova na vida dos outros. 0800 1218 38. Você não vai se arrepender nunca por ter sido bom e por ter feito o bem. Ok? Bom, nós falamos no último programa sobre os mundos transitórios. Quando estávamos terminando o assunto dos espíritos errantes. Agora nós vamos ver quais são esses mundos. A Fernanda vai colocar o primeiro slide. Olha aí, ó. Mundos transitórios. São duas perguntas. Na verdade são muitas perguntas, mas numeradas são só essa 234, 35, 36. Três. Mas tem bastante informação nisso. E ali a lembrança de quantos mundos existem e existem muito mais do que esses do sistema solar. E eles fazem parte das moradas da casa do pai. Agora, o primeiro slide que nós temos, antes de irmos a ele, o Felipe, que é o nosso companheiro, vai nos dar esta voz maviosa como o leitor dos nossos slides, para que você veja o que Kardec quer saber. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, André. Então, na pergunta 234, Kardec pergunta. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Ah! Os espíritos errantes não podem ir a todos os mundos. Eles só podem ir a alguns que estejam no seu padrão evolutivo. Agora Kardec, logo no assunto dos mundos transitórios, pergunta. Ora, como ficou dito, existem mundos que servem especificamente aos espíritos errantes como estações ou locais de repouso? Eles são espíritos, não esqueça disso. Existem mundos que estão disponíveis para que eles possam estar ali como se eles estivessem encarnados, mas sem estar? Vamos ver a resposta? O slide seguinte. Os espíritos respondem. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Quando a erraticidade é muito longa, quando fica muito tempo do lado de lá, é parecido com aquele carinha que treina, 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 e o treinador nunca põe ele para jogar. Ele treina, 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 todos os jogos ele fica no banco e nunca entra. Poxa, eu estou cansado de treinar, não é? Eu quero jogar, mas enquanto não joga, no caso dos espíritos errantes, eles podem ter algumas estações em que eles se agrupam, como se fossem um acampamento, um local em que eles se relacionam, para que eles possam distrair-se de alguma forma. Não é bem esta a intenção, mas eles possam ter uma rotina diferenciada daquela que fica na espera, no aguardo dos que estão em processos também de reencarnação. A vez deles ainda não chegou. Agora, eles continuam a dizer aqui... São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Então estes mundos que são destinados a esses encontros, a esses conclaves dos espíritos errantes, são mundos adequados àquele padrão de espírito. Nós vimos lá, nos programas anteriores, que os espíritos errantes estão em todas as categorias. Lembram disso? Não é um sinal de inferioridade estar no estado errante. É condição daqueles que já não têm um corpo físico e estão esperando o próximo. Portanto, existem espíritos errantes em todas as ordens, em todas as classes, menos na primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Estes não são errantes porque eles não precisam nascer de novo, já não precisam mais renascer. Todos os outros estão no estado errante. Então, nesse estado, eles podem eventualmente estar num mundo que é mundo físico, mas eles não estão com corpo físico. E ali, neste ambiente, eles estarem em relação uns com os outros, desde que eles estejam em compatibilidade com o padrão vibratório daquele mundo. Por isso que ele está dizendo, na segunda parte da resposta, que as posições intermediárias, este estado, estes mundos transitórios, eles estão num grau intermediário entre os outros mundos. Estão graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los. Eles podem ser mundos primitivos, podem ser mundos de prova e expiação, podem ser mundos regeneradores, podem ser mundos felizes. É, podem ser. Então, são mundos que estão em diversos níveis, para os quais espíritos de igual padrão vibratório podem estar como espíritos errantes em um certame que os reúna. Agora, Kardec, então, volta a perguntar sobre esse mesmo tema. A questão do slide seguinte, a Fernanda vai pôr para a gente. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Ah, o que você entendeu da pergunta, Felipe? Se esses espíritos que estão nesses mundos intermediários, assim que eles queiram, eles podem deixar esses mundos e irem para outros. Como eles deixariam esse mundo? Morrendo? Morrendo, sim. Morrendo? Eles estão encarnados? Não, no caso dos espíritos, não. Eles estão desencarnados. Eles teriam de ter uma permissão... Eles sairiam... Do mundo espiritual... Daquele ambiente... Daquele ambiente para o outro. E iriam para o outro. Não precisa morrer, eles já estão mortos. Sim. Eles já não têm... Até o goiabinha aqui está dormindo, ó. Morrendo? Sim, morrendo. Não, não, já... Eles estão vivos. Eles estão como espíritos. Como é que eles poderiam sair de um mundo espiritual, em que eles estão lá, nesse mundo transitório, e ir para um outro? Ah, pegar um foguete? Não precisa. Eles são espíritos. Vamos ver como os espíritos respondem a essa dúvida de Kardec? Se eles podem ficar saindo que nem mosquito que sai aqui, vai voar, vai para outro lugar, depois vai para outro lugar. Será que eles podem fazer isso? Vamos ver a resposta. Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginem como se eles fossem aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças, a fim de alcançar o seu destino. Ah, olha que interessante. Esta é uma exemplificação muito boa que Kardec nos dá na resposta que os espíritos lhe deram. Por que os espíritos estão saindo de um lugar e indo para outro, mas se reúnem num outro ambiente? Como se fosse uma ave migratória, que não tem condições de fazer uma viagem completa, de uma única tacada. Eles voam e, de repente, estão precisando parar para descansar, para comer. Então, eles descem numa ilha, ficam ali, se alimentam, se preparam, ficam um tempo. Quando chega a hora, que já estão abastecidos, tem que continuar a viagem. Eles podem. Então, não existe uma restrição, a não ser de natureza vibratória. Os espíritos errantes não podem sair daquele mundo e ir para um mundo que está superior à condição deles. Eles têm que manter esse respeito vibratório para os mundos que são adequados ao seu estado. Mas eles podem sair e podem seguir a sua jornada. Então, os mundos transitórios servem como estas ilhas para um repouso temporário, para um refazimento, para um reencontro em grupos, não é? E depois, eles têm que seguir em frente. Agora, não contente, Kardec faz a pergunta seguinte. Vamos lá? O Felipe vai ler para a gente. A pergunta 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Bom, nós aprendemos que os espíritos progridem, não é? Sim. Progridem quando? Eles progridem quando estão encarnados e quando estão também no mundo espiritual, no estado errante. Então, poderíamos dizer que os espíritos progridem sempre. Sempre. Sempre, não importa o estado. Mas sempre que queiram, não é? Exato. O sempre não é uma imposição tirânica. Os espíritos, e aí nós estamos inseridos nisso, somos convidados ao progresso constantemente. Para isso, nós deveremos querer progredir. Portanto, nós já temos uma indicação, não é? Kardec quer perguntar. Eles, como errantes, progridem no mundo invisível. Como encarnados, eles progridem no mundo material. E quando eles estão nesses mundos transitórios, eles progridem também? A Fernanda vai por a resposta. Vamos lá ver. Certamente, aqueles que se reúnem assim, o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançar em lugares melhores e ascender, subir a posição dos eleitos. Ah, então veja só, continua valendo essa mesma regra. Os espíritos podem evoluir nos mundos transitórios. E esta evolução, às vezes, é fundamental para que eles cheguem aonde eles estão desejando. É fundamental que eles participem desse esforço comum. Vamos imaginar que nós fôssemos um espírito errante. Nós estamos precisando de certas qualidades, desenvolver certas aptidões, que nós ainda não temos. Nós já fazemos isso na Terra. Nós encontramos, por exemplo, certames de pessoas intelectuais ou pessoas que cultivam determinados saberes, que se congregam em determinados países em épocas específicas do ano. Congressos, encontros, você então fica sabendo que naquele lugar vai ter uma reunião de espíritos encarnados que estão estudando tais matérias que você se interessa. Ah, você arruma dinheiro, você faz uma inscrição, você paga e vai passar uma semana, dez dias, quinze dias naquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas que eventualmente vão te trazer informações muito importantes. Você vai fazer contatos, você vai descobrir novas técnicas, você vai conhecer coisas que você não conhecia quando estava a sua mente lá no seu lugar. Daí você, como espírito errante agora, está no mundo espiritual. Você precisa, sei lá, desenvolver em você mesmo para chegar no mundo superior. Você sabe que a sua humildade está muito lá embaixo. Tem muito o que aprender, então. Aí você fica sabendo que em determinado mundo, espíritos muito nobres estão ali dando cursos, estão aí estudando as questões da humildade. Puxa, eu quero aprender isto. Vou ver se eu consigo penetrar nesse mundo, se ele tem o mesmo padrão. E você descobre que você pode estar ali. Você vai para esse mundo, você vai estar em contato com eles, eles vão te dar ensinamentos, vão te dar lições como a você e aos outros. E depois, você fica, ah, agora eu entendi, agora eu estou melhor, eu fiz exercícios que me capacitam. Você então faz estágios e eventualmente pode seguir adiante em outros mundos transitórios buscando aprendizado. É muito interessante quando falamos disso, por quê? Porque no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, André Luiz conta que o instrutor Alexandre, em determinado momento do livro, ele é responsável por um curso. Um curso para pessoas que estão na Terra e que durante a noite podem ir ao mundo espiritual aprender com o instrutor Alexandre. Um grupo de 300 encarnados, 300, matriculados no curso que o instrutor Alexandre dá no plano espiritual. Você imagina isso? Quantas oportunidades nós não temos de aprender com espíritos sábios, com espíritos superiores, com espíritos bons. Só que o André Luiz conta que dos 300 matriculados, apenas 30 frequentam com razoável assiduidade. 30. Dos 300 que se matricularam. Ah, os outros 270, quando dá eles vão, quando não tem nada mais interessante eles aparecem. Não é? É assim. Mas existe lá no mundo espiritual, na dimensão da Terra, né? Não estou falando de um mundo transitório, só estou dando um exemplo de que os espíritos superiores, os espíritos melhores, oferecem lugares para que a gente se aperfeiçoe. A gente, às vezes, não está afim, não é? Agora, Kardec vai fazer uma nova questão, não é? Vamos lá. Vamos lá agora para a pergunta 236. Kardec pergunta. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ah, esses mundos transitórios, eles têm uma natureza específica. Eles são de determinada forma, ou de determinado tipo. Eles existem no plano físico, no cosmos, somente para os espíritos errantes? Eles vão ficar assim para sempre? Eles só servem para isso e esta é a função pela qual foram criados? Eles nunca vão modificar-se? Nunca serão outros mundos? Só serão mundos destinados aos espíritos errantes? Pela sua própria natureza? Vamos ver a resposta na questão, nessa resposta que a Fernanda vai pôr para a gente? E que logo a seguir já nos dá a pergunta que Kardec faz na sequência. Vamos lá, a resposta está aí, né, Felipe? É isso aí, André. Não, sua posição é apenas temporária. A posição desses mundos, como mundos transitórios, é uma posição temporária. Ela não é definitiva. Como os próprios mundos, estes mundos também evoluem. E é por isso que Kardec se importa em saber, na questão 236a, exatamente o que você está lendo aí. Esses mundos transitórios, eles são ao mesmo tempo habitados por seres corporais, por seres encarnados? Existem espíritos errantes e encarnados ali, também, vivendo ao mesmo tempo? Essa é a pergunta 236a. A Fernanda vai pôr o próximo slide com a resposta. Vamos ver? Não, sua superfície é estéreo. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Ah, ou seja, os espíritos errantes não precisam de nada. Eles não precisam de tomar água, não precisam de sol, não precisam de fruta, não precisam de comida, não precisam de nada. Eles não precisam das coisas materiais. Portanto, para estes espíritos estarem em um mundo, não é necessário que este mundo forneça materiais que são necessários aos seres encarnados. Porque estes espíritos não estão encarnados. Eles estão em volta destes mundos, ocupando os espaços visíveis do ponto de vista espiritual, mas no mundo físico ninguém os vê, como se estivesse tudo vazio. Entenderam? Então, a superfície dos mundos estéreis, a superfície daqueles mundos que não têm vida, ou que não têm nada desta vida que nós conhecemos, ela serve perfeitamente para abrigar estes conclaves, estes encontros de espíritos errantes. Eles podem estar ali. Por isso que não estão em mundos onde já existem habitantes, onde existe uma composição vibratória de espíritos que vão renascer naquele mundo, que estão em aprendizado naquela mesma escola. Isto seria muito turbulento, vibratoriamente, você conciliar os, no caso nosso, 28 bilhões de espíritos que estão entre encarnados e desencarnados, vivendo na Terra, em volta da Terra. Imagina isso. Ainda mais os errantes que estão... Já existem os errantes que estão aqui, porque vão encarnar aqui. Mas não como um mundo transitório. Um mundo físico da sua evolução atual. Então, Kardec fez essa pergunta e os espíritos respondem que só nos mundos estéreis, sem esta vida que nós conhecemos, é que estes são chamados transitórios por permitirem a presença dos espíritos errantes. O que leva Kardec a fazer a pergunta 236b, que a Fernanda vai por aí para a gente ver. Essa esterilidade do mundo é permanente ou resulta da sua natureza especial? Ah, é mundo transitório, então ele vai ser estéreo, é isso? Kardec quer perguntar. Quando Deus fez os mundos, disse assim, esses aqui vão ser destinados aos mundos transitórios, para os espíritos errantes. Então, plim, nada nasce nele, ninguém nasce nele, nada se organiza, só para os mundos serem usados pelos espíritos errantes. Isso foi assim? Ou, este mundo, ele está numa condição que poderá depois deixar de ter, para ser habitado por outros seres, fisicamente falando. Por isso que ele fez. Essa esterilidade é permanente ou resulta de sua natureza especial? Aí, os espíritos responderam na questão seguinte. A Fernanda vai pôr para a gente o que os espíritos disseram no slide 12. Eles respondem, não, esses mundos são estéreis transitoriamente. Eles não foram criados estéreis e permanecerão estéreis para sempre. Não, eles não são uma categoria à parte na criação. Eles são estéreis temporariamente, durante um período. Não serão para sempre. É, vamos dizer assim, uma faixa de tempo na sua evolução telúrica, da sua evolução geológica, que eles podem ser usados para serem estes mundos transitórios para os espíritos errantes. O que leva Kardec a fazer, na mesma pergunta, outra pergunta. É a 236C do slide 13. Vamos lá ver a pergunta. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? Kardec está preocupado. Poxa vida, será que é um mundão deserto, assim, que nem o Saara? Ou é um mundão frio, que nem a Antártida? Tudo branco, sem vida nenhuma, sem qualquer beleza, não tem uma plantinha, não tem uma cascata, não tem uma montanha, é tudo estéreo. Parece um freezer na geladeira, que você abre, assim, aquilo, tudo branco. Nada vive lá dentro. Será que é assim? Esses mundos, então, devem estar desprovidos de belezas naturais. Pondera Kardec ao mundo espiritual, que responde a ele logo no slide seguinte. Vamos ver aí. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis que as que chamais de belezas naturais. Ou seja, as belezas, elas são belezas. Não são só aquelas que a gente considera beleza. A imensidade também impressiona. Existe beleza em muitas coisas. Naquele veludoso campo arenoso que você vê num deserto. Naquele mar de sal que não tem vida nenhuma e que você anda quilômetros e quilômetros e vê aquilo cheio de reticulados do próprio sal. Isso é impressionante. O oceano, aquela vastidão oceânica, sem vida nenhuma flutuando, visível aos nossos olhos. Aquela rotina só de subir, descer, de ondular, sem nada. A beleza cósmica, a escuridão do espaço, aquele silêncio, silêncio profundo. Ah, são belezas. Nós estamos acostumados a ruídos, barulhos, estridentes, buzinas, sons conflitantes, agitações. Já ouviu uma balada? Quem gosta de ir nesses ambientes bastante conturbados, em que a música é estourando os nossos tímpanos. O povo fica pulando, bebendo, agitando copos daqui pra lá. A luz que acende, apaga, acende, apaga. Pra quando você sai daqui, o seu ouvido fala... Você fica um dia inteiro com aquele zumbido de tanto alto, tanto alto que estava a música. Isso é beleza? Beleza? Que beleza. Não. Existem belezas que a gente ainda não aprendeu a desfrutar. E é o que o mundo espiritual está dizendo aqui. A natureza se traduz por belezas da imensidade. Porque esses espíritos não estão nesse mundo transitório pra ver cachoeira. Não estão lá pra ver a beleza da floresta. Não são expedicionários como Indiana Jones que vão entrar na floresta equatorial ou na floresta da América Central pra ir procurar o... Sei lá, a caveira de cristal. Não. Eles estão em aprendizados espirituais. Espirituais. Fazendo uma comparação, assim, bastante simples... Quando você visita um templo budista, quando você vai ao Japão e você entra numa igreja ou num templo qualquer, você só escuta o silêncio. Você vê uns jardins que eles têm de pedra, de pedra bem pequenininha, bem limpinha. E eles andam com uns rastelos cheios de dentes e fazem desenhos naquilo. E às vezes tem uma pedra grande num canto e o resto é tudo liso. Você olha aqui e fala, nossa... É uma poesia. Você não escuta nenhum ruído humano. Aquele silêncio. Só a natureza fazendo o barulho dela. Ninguém rompe este silêncio. Então, isto é um poder profundo que a nossa vida ocidental não se acostumou ainda a apreciar. Mas é importante. Por isso que eles dizem, a natureza se traduz por belezas da imensidade. Que são, como disse a resposta, que não são menos admiráveis do que aquelas belezas naturais que vocês admiram. Aí, Kardec faz uma pergunta ou duas perguntas que nós sintetizamos em um único slide. Que está aqui, ó. 236, D e E. São duas perguntas que Kardec fez numa sequência que nós colocamos as duas num único slide. O Felipe vai ler pra gente. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará ou esteve um dia no mesmo estado? E em que época? A Terra já foi um dia um mundo transitório? Se foi, quando foi? Que época ela foi? A Terra? Nossa, nossa Terra. Já foi um dia um mundo transitório ocupado por espíritos errantes? Quando não havia ainda ninguém aqui vivendo? Já foi? A gente não pode esquecer que no estudo da evolução geológica, a Terra já passou por vários períodos glaciais. Aliás, a vida física, ela acontece apenas em intervalos entre glaciações. Glaciações que duram, às vezes, milhões de anos. E, de repente, há um aquecimento, o gelo derrete, recua e a Terra floresce e começa a haver condições para a vida orgânica. E aí surgem as civilizações, 10 mil, 20 mil, 30 mil anos. De repente, a Terra esfria de novo, mata tudo. Vira um campo gelado. Então, você vê, quando ela está nessa condição de campo gelado, ela não tem ninguém morando. Não está servindo de reencarnação para ninguém. Poderá ser usada por espíritos como um mundo transitório? Vamos ver o que os espíritos responderam aí, olha. Ah! A Terra? A Terra já esteve. Ela já esteve na condição de mundo transitório. E quando foi isso? Isso foi durante a sua formação. Quando a Terra estava sendo formada. Então, veja que interessante. A Terra já esteve numa condição de mundo transitório. Não só de prova e expiação. Ela já foi mundo que não tinha ninguém morando. Nenhum habitante. E que ela era usada pelos espíritos para encontros desta sua necessidade evolutiva, através da convivência, em ambientes estéreis, sem vida. Aí você vê que isto se deu no período em que a Terra estava sendo formada. Aquelas revoluções geológicas, as alterações do magma, o aquecimento, o resfriamento, tudo aquilo que era um plano para o equilíbrio das forças telúricas, para que a Terra um dia se transformasse num grande centro para receber espíritos em evolução, este período foi usado, segundo os espíritos explicam, para que ela fosse um mundo transitório, para os espíritos errantes. Então, agora, na medida em que nós recebemos autorização para, sob a proteção e a orientação do Cristo, aqui estabelecermos nossa morada e aqui evoluirmos através do aprendizado, a partir daí, o mundo físico não pôde mais ser usado como um mundo transitório, porque ele já está definitivamente destinado a esses habitantes, aos habitantes espirituais que, sob a tutela de Jesus, vão evoluindo aqui no mundo. Porém, quando não havia isto ainda, quando não havia um grupo de espíritos para cá alocado, quando a Terra ainda estava se formando, os processos de equilíbrio das camadas geológicas ainda estavam em andamento, ela podia ser usada com outra finalidade. Interessante, né, Felipe? Como a gente vê, como a sabedoria do Universo, ela é muito rica. Ela aproveita todo o tempo, né? Exatamente. Coisa que, para os nossos cientistas, no estudo da formação da Terra, não existia nenhum tipo de vida e realmente não existia vida biológica, até que a Terra tivesse essas condições, mas os espíritos nos explicam que havia condição para que espíritos pudessem habitar a Terra nesse estado de formação, não é? Para eles, não havia problema que a Terra estivesse muito quente, que tivesse condições, que estivesse em um estado ainda de atmosfera venenosa, porque havia metano, havia ácido sulfúrico, é na atmosfera da Terra. Eles não respiram oxigênio, eles têm outra dimensão vibratória, eles não precisam de pulmões, eles estarão atuando em áreas que não são estas que a vida física precisa. Por isso, para eles, não há problema que a Terra ainda não estivesse plenamente agradável do ponto de vista da temperatura. Podia estar abrasiva, calorosa. Para eles, isso não iria afetar em nada. Agora, na sequência, Kardec faz um comentário. É um comentário bastante longo. Este comentário que ele escreve vai nos tomar os últimos quatro slides para que você possa entender aquilo que Kardec está querendo explicar nesses comentários. Então, a Fernanda vai colocar para nós o primeiro slide na tela. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses longos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa sem forma, neste... Vamos mudar o slide? Isso. Neste árido caos... Onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Os espíritos. Deus quis que mesmo neste estado imperfeito, a Terra, o mundo, servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, somente um, um dos menores, perdido na multidão, somente ele, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para distrair os nossos olhos. Não, isso é uma pergunta. Deus não teria feito estes outros mundos a não ser para que os nossos olhos se distraíssem? Seria a mesma coisa que a pergunta do próprio... A afirmação do próprio Carl Sagan, o famoso astrônomo, que disse, se a Terra é o único planeta habitado, o universo é um grande desperdício. É verdade. Deus teria feito todo o restante do universo somente para dar uma pintalgada no nosso céu escuro? Para isso apenas? Se nós observamos a vida em toda parte, na fresta das pedras, na calçada, sem que ninguém plante, se nós vemos tudo florescer, algas debaixo do mais gelado solo, do mais congelado, da mais congelada estrutura biológica, lá está ela viva. Nós vemos brotarem sementes de tomate que foram encontrados na tumba de alguns dos reis que haviam sido enterrados nas civilizações antigas de 2000, 2500 anos atrás, e essas mesmas sementes, 2500 anos depois, floresceram, nasceram, cresceram, frutificaram. É a vida. Por que será que só a Terra, como diz o texto, para onde a gente vai voltar, no slide que nós estávamos, a Fernandinha vai pôr ele de volta? Por que então? Será que seria feito só para distrair os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria, que emana de todas as obras de Deus é inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos notar que existe, que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes, apropriados a este meio, os espíritos errantes, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Quando Kardec, então, está terminando, ele está fazendo uma ponderação. Esta ponderação leva a uma reflexão como esta. Você não pode contestar esta ideia que, quando você vê mundos que não serviriam para nada, porque eles estão ainda fumegando, a lava está ainda na sua superfície, os oceanos estão sendo formados, aquela confusão de forças desajustadas, quando isto, ainda assim, que não está próprio para a vida material, é povoado por outros seres, por outros seres viventes, adequados à dimensão em que eles estejam. Eles não precisam de uma terra sólida, eles não precisam de uma aragem límpida, eles não precisam de água, eles estão apenas usando um mundo que não está pronto do ponto de vista material, mas que no plano vibratório pode ser útil. Estes, apropriados a este meio, que são os espíritos errantes, quando você pensa nisso, você tem alguma coisa de grande, de sublime, como Deus se ocupa de tudo, como Deus permite que tudo o que está existindo possa ser útil. E então, quando você percebe isso, nós poderemos entender certas coisas, coisas que até então não achávamos importantes. Mais de um problema poderá ser organizado, poderá ser solucionado, se nós pensarmos nestas belezas que nascem deste modo de analisar a realidade. Às vezes, a gente já acha uma pessoa inútil, porque ela é analfabeta, porque ela é pobre, porque ela não tem uma função social reconhecida. Mas, se todas as coisas que Deus criou podem ser utilizadas para alguma finalidade, imagine um ser que pensa, que tem uma vida, que tem um corpo, que está na terra, um ser que pode salvar outras vidas. Imaginar que ele não tenha uma finalidade, mesmo que a gente não goste da pessoa, não é mesmo, Felipe? É verdade, André. E essa pessoa, por mais que ela esteja, assim como os mundos em formação, ela esteja em um estado ainda primitivo, de aprendizado, ou que ela não tenha uma função reconhecidamente importante, assim como acontece com os mundos, essa pessoa também irá progredir, não é? Ela, estando em um estado ainda inicial, ou primitivo na sua inteligência, ela poderá, assim como esses mundos progridem, adquirir conhecimentos, para que esteja em uma posição de mais destaque, nesse aspecto, né? De conhecimentos. Olha, enquanto nós, não atingirmos o estado de espírito puro, nós sempre estaremos precisando aprender. Sempre. Você pode ser o melhor aluno da segunda série. Você pode terminar a segunda série somente com nota 10 do boletim, mas ainda assim você é só um aluno da segunda série. Você ainda vai precisar passar pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima, pela oitava. Aí vai ter que estudar no colegial, depois vai ter que ir para a faculdade. Por mais que nós sejamos bons em um determinado âmbito, sempre está faltando que nós aperfeiçoemos nosso saber, nossa emoção, nossa capacidade em outros âmbitos. Existem pessoas que se orgulham de ser os melhores profissionais naquela área que eles experimentam o ganha-pão. mas e nas outras? Você é um excelente médico. Que adianta ser um excelente médico e um pai medíocre? Que adianta ser um excelente profissional técnico e um marido indiferente? Que adianta ser um excelente pai, um excelente marido e um irresponsável? Um irresponsável mecânico, um irresponsável advogado? O que adianta? Não adianta nada ir à igreja ser um excelente crente e depois explorar as pessoas através de vantagens extraídas de suas fraquezas? Essas realidades são necessariamente compatíveis com a evolução do indivíduo em todos os âmbitos. Portanto, não podemos achar que basta que nós sejamos bons em alguma área técnica, profissional, de cultura, que isto já nos habilite a sermos guindados a uma condição espiritual melhor. nada acontecerá se nós apenas usamos o cérebro e não formos capazes de melhorar nossas condições interiores. Sempre estaremos condenados pelas nossas indiferenças a termos que reparar os prejuízos que causamos por causa dela. você pode ter sido um excelente médico e na profissão estar capacitado para ser admirado e cumprir os deveres como médico. Pode ter tirado nota 10 no boletim espiritual da profissão. Mas o que vai fazer com aquele zero, com aquele um que você tirou como pai de família? Como chefe? Até por causa da medicina você não foi um bom pai. Ou até por causa do dinheiro que você queria trazer para casa, você desprezou a realidade que você tinha de dar exemplos bons para aqueles que você pôs no mundo fisicamente. Então, os mundos transitórios demonstram a bondade divina no esforço de melhorar todo mundo usando aquilo que aparentemente não presta para fazer com que todas as coisas progridam. É mais ou menos aquilo que nós vemos no jardim. Quando você quer que as suas plantas cresçam exuberantes, o que é que você coloca na terra? Você coloca esterco. Você coloca o lixo da cozinha que foi ali fermentado. Você mistura na terra e o que era esterco, o que era imprestável, que era lixo, Deus converte em adubo para que as plantas cresçam ainda mais. Olha que beleza a sabedoria divina que não desperdiça nada, muito menos ninguém. Ok? É, Felipe, estamos chegando... Passou rápido, né, André? Passou. Nossa, passa sempre rápido. Como a vida passa rápido. Não é só o nosso programa. Você que está em casa, você também tem uma vida. Pense que ela vai passar rápido. Vai passar muito depressa. Este mundo não é um mundo transitório. É um mundo de prova e expiação. Mas você poderá estar no mundo melhor se aproveitar o tempo. se você se empenhar nisso. Por isso que é bom a gente estudar. Quando a gente compreende essas realidades, a gente sabe que não estamos abandonados. Que nós sempre estaremos sendo ajudados a que nos transformemos em criaturas melhores. Ok? Assim, a gente deixa um abraço para você. Esperamos que você possa estar com a gente. O Felipe vai se despedir de vocês. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês. E assistam os nossos programas anteriores. Nós temos no YouTube da TV Mundo Maior todas as demais perguntas disponíveis para que você possa assistir também no seu na sua casa no conforto do seu lar. E se você quiser acompanhar o estudo do livro dos espíritos que a gente faz na TV Alvorada Espírita basta entrar no YouTube TV Alvorada Espírita lá no YouTube youtube.com barra TV Alvorada Espírita que a gente vai ter alegria muito grande de contar com você por duas horas nós temos o estudo do livro dos espíritos. Tá bom? Então, Felipe brigadão Obrigado, André. Felicidade para vocês todos e até o nosso próximo Espiritismo Sem Mistério. Até lá. Até. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto